Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para quem não me conhece ainda, eu sou a Maria Lúcia do canal Não Tô Nem Aí Faço vlogs de viagem, dou dicas de compras, bate-papos, reflexões, tudo aí no dia a dia Faço a vida como ela é também, porque às vezes dá errado algumas coisas Então para quem está acompanhando os vlogs aqui de Madrid Ontem eu estive então ali no Palácio de Vidro, Palácio de Cristal Não, Palácio de Vidro, estive lá no Palácio de Cristal, ali no Barque do Retiro Na verdade ainda estou aqui, que estou saindo para pegar o outro ônibus Agora que eu vou indo lá na Praça de La Cibeles, que é maravilhosa também E eu não posso deixar de ir lá, então agora vamos lá comigo conhecer mais uma plaza fantástica aqui de Madrid Bora lá? Tadinho do meu celular, gente, levou o maior tombão no chão, judieira E ainda tem uma capinha dele, ó, essa capinha aqui que protege o vidro Só que já caiu ele no chão, essa capinha é fechada, né? E, ó, tá vendo aqui eu já filmei no outro vlog, no último vlog, num dos vlogs que eu vim aqui em Madrid Eu filmei aqui já esse jardim, a entrada dele Ih, mas saí na entrada errada Ai, não acredito nisso que eu fiz isso comigo, viu? Agora vou ter que caminhar até a tal da porta do Alcalar Bom, também já estou caminhando, caminhando, caminhando mesmo Já que tá, o que é uma flecha mais para São Sebastião, não é verdade? Ah, mas eu também posso pegar ele aqui na frente, acho Vamos ver se tem ponto ali, peraí Então, gente, eu tava querendo contar uma coisa pra vocês É engraçado, né? Além do meu celular que caiu no chão, né? É engraçado que as pessoas veem a gente sozinha, acham que você tá procurando companhia E aí se oferece pra ficar junto com a gente E eu não gosto, eu gosto de ficar sozinha Por quê? Porque eu filmo pro canal Porque eu gosto de fazer meu próprio ritmo Se eu quero sentar, eu sento Eu não quero ficar falando com a pessoa, entendeu? Eu quero conversar com as pessoas locais Ali, aquele momento E já ir sozinha de novo Esse é meu estilo de ser, né? Só que às vezes eu passo por antipática, gente Porque eu falo assim A pessoa se oferece pra ficar comigo E eu não quero, eu tenho que ficar disfarçando, entendeu? E às vezes eu acabo sendo, passando por chata Mas não é isso que eu gosto, ficar sozinha, ué? Porque eu tenho meu ritmo de vida, né? E a pessoa vê Porque a mulher está só Acha que está procurando companhia É uma visão um pouco limitada ali da mulher, né? Por isso que é até bom pras outras mulheres Que também assistem o canal Que querem viajar sozinha E vê que pode, né? Que você pode ser feliz sozinha Não precisa necessariamente ter alguém grudado com você mesmo Porque acaba atrapalhando Porque você quer conversar com os... Eu, pelo menos Eu quero conversar com os locais Eu quero fazer interação com as pessoas do local Eu quero rir com as pessoas do local Eu quero me antipatizar com as pessoas do local Quero me simpatizar com as pessoas do local Eu quero viver o local E Madri ainda já está sendo muito rápido, né? Estou aqui, vai ficar aqui só mais dois dias Aqui, depois eu vou embora Então eu tenho que aproveitar o máximo possível Porque, na verdade, para conhecer um local Você conhece convivendo com as pessoas do local E não simplesmente vendo os monumentos Monumentos é bonito de ver, é tudo Mas é convivendo que você conhece o local, né? Então já acho pouco tempo Para estar aqui em Madri E ainda vou dividir com o brasileiro? Não dá, né, gente? Não que eu não goste, né? Eu gosto do meu povo também Só que nas viagens eu prefiro ficar sozinha E aí parece que eu sou antipática, gente Mas não é, viu? É porque eu prefiro mesmo estar sola Esse aqui é o Museu do Prado Mas eu vou ser sincera, viu? Não estou muito animada para ir ao museu dessa vez, não, sabe? Estou mais afim de conhecer mesmo a cidade E pronto Então, gente, olha Cinco minutos para estar lá no Portal de Alcalar Ela está ali já, o portal Não está, não Sei lá onde está Porque mudou, olha Eu parei ontem Eu parei aqui Nessa avenida E hoje eu parei aqui para baixo do museu E é uma outra rota Palácio Será que eu vou lá no Palácio? Eu vou lá no Portal de Alcalar Não, vamos lá mesmo Vou desligar aqui Vou caminhar até o Portal de Alcalar Para pegar de novo o ônibus, tá? Problema, gente Que a gente não sabe os horários do ônibus E acaba perdendo, olha lá Eu vou sair correndo aqui Chegar lá Perco o ônibus de qualquer jeito Chegamos, então, aqui na Praça del Sibeli Maravilhoso Tem muita coisa bonita aqui Não sei nem por onde que eu começo a filmar, viu, gente? Então, tudo lindo aqui, olha Meu Deus, que lugar maravilhoso Vamos atravessar aqui, ó Está com o sinal verde Porque aqui é muita... Eu vou ter que fazer um círculo aqui, na verdade Para filmar para vocês, sabe? Então, tem que ver Olha isso, gente Olha isso É que eu estou contra o sol, né? Deixa eu ver se eu pego aqui Uma sombrinha para filmar Olha isso, que maravilhoso Ai, que coisa linda Gente do céu Eu tenho que ficar meio atenta aqui Por causa dos carros, né? Por causa dos carros Vou desligar aqui, peraí Olha, gente Na verdade, eu passei aqui de ônibus, né? Eu filmei aqui Mas é... Nada como ver pessoalmente, né? Quero ver se eu atravesso Para ir lá naquele prédio Lá para filmar Debaixo dele E aqui vamos ver onde que atravessa, ó Acho que é ali Você é meio correndo aqui, gente Se você é um hominho verde pisca ali, ó A gente consegue mais passar Olha isso Maravilhoso Não sabe nem para onde que olha, né? Calle de Alcalá Ah, que lindo Filma aqui debajo Para vocês Vocês vineres Venires Vocês vineres Olha isso, gente Passo do Prado Será esse Passo do Prado Aqui, olha Que coisa maravilhosa Está mandado aqui Que está a sombra, né? Para a gente ver O que é esse Passo do Prado E depois a gente finaliza ali naquele outro Maravilhoso ali Olha, listo Hoje é segunda Segunda-feira de manhã Quer dizer, de manhã não Já são meio-dia, né? Mas não está tão quente como ontem Só que tem bem mais pessoas nas ruas O turismo está mais acentuado hoje do que ontem, tá? Vamos ver o que é E pior que eu estou com vontade de ir no banheiro Para fazer um pipidinho E não tem, né? Outro dia eu fui no banheiro público aqui Mas lá é tão ruim, né? Fidido La junta de Acionistas de Banco de Espanha Inaugurou este edificio Dia 3 de março De não sei o que número Que é o número em Mil La, 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 la Está em romano Eu não me lembro Como era para falar em romano Como era para ler número em romano Olha, gente, que legal Aqui tem acampamento, ó Seis, o que é esse acampamento? Nada sem lugar Ah, nada sem lugar Estão, acho que, fazendo protesto, gente Não é só no Brasil Que há e protesto Solidariedade Combate a pobreza Nada e sem lugar É Seres humanos, né? Todos os lugares Tem os ricos Os pobres Os miseráveis, né? E os afortunados E abençoados No caso, estou nesta categoria Dos afortunados E abençoados E prósperos Porque apesar de eu não ter dinheiro Eu sou uma pessoa próspera Que tudo que eu quero Eu consigo Eu tenho uma vida maravilhosa Agora vamos atravessar ali Aqui, ó Uma coisa para fazer uma foto Ai, quero fazer uma foto Ai, aquele prédio dos correos Eu vou ver, espera Agora nós vamos esperar Abrir o sinal Para a gente ver Olha, esse aqui é o prédio do correio E depois Esse aqui eu não sei o que que é Esse aqui é um prédio maravilhoso também Vou esperar abrir E vamos atravessar para conhecer Ai, ui Gente brasileira É o que mais tem, viu? Meu Deus Onde você vai Você vê brasileiro Brasileiro, brasileiro Brasileiro, brasileiro Gente, tem muito brasileiro Aqui, viu? Ai, esse correio Que maravilhoso Tenho encontrado Muitos brasileiros Conversado com bastante Tem já uns que moram em Portugal também Que vem passear aqui Como eu estou fazendo Tem uns que já vem direto do Brasil Para cá Olha isso Que coisa maravilhosa, gente É o correio Olha isso Maravilhoso Vamos ali na frente agora Plaza de Colom Valencia Gente, sabe que Madri Me lembrou bastante São Paulo Só que São Paulo Limpa, segura E transitável, né? Porque São Paulo é uma loucura Essa matriz Acho que tem 3 milhões de habitantes Ela está aproximadamente aí Que parando com Curitiba Mas, assim A energia de São Paulo O modo de vida de São Paulo Eu achei que Me lembrou um pouco Madri me lembrou um pouco São Paulo Já a Sevilha Me lembrou um pouco Curitiba Assim, na energia Também, na forma de viver Eu também Eu já me identifiquei mais com Sevilha Justamente porque ela me lembrou mais Curitiba Agora nós vamos ver esse prédio aqui Passeio del Prado Passeio del Prado Vamos ver aqui Mas, gente O que é isso? Que coisa maravilhosa Depois a gente atravessa ali Vamos pegar o outro novo O ônibus turístico aqui Para ir Para outro lugar Vamos ver o que é isso? Taquila Tickets Será que é, né? Isso aqui Centro E desastre coletivo Maravilhoso, gente Maravilhoso Maravilhoso Bom, gente Então vou finalizar o vídeo de hoje Aqui na Praça de la Cibeli Maravilhosa Com esse prédio lindo Aqui atrás Dos correios Aqui também tem um centro de aprendizagem coletivo Centro de aprendizado coletivo Não sei o que Não fui perguntar Mas sei que não pode entrar Porque não é público Não é para entrar Não é para visitação É um local que funciona ali Alguma coisa E aí agora eu vou atravessar essas ruas aqui Vou voltar lá do outro lado Para pegar então Olha O que é aquilo Para pegar o ônibus de novo E agora que eu quero ir lá na Plaza Maior Que eu também não fui ainda E lá vou aproveitar para comer Porque eu estou com fome já Bom, então eu deixo para você aqui Um grande abraço de Madrid Sempre pedindo para você aí Deixar seu like Seu comentário Também aqui se inscrever no canal Se não é inscrito ainda E eu espero vocês aí Mais vídeos Mais bate-papos ainda aqui em Madrid Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau Aquilo lá é um portal também, gente Sabe que aquele é o portal de Alcalá? O problema é que tem bastante lugar Que você passa várias vezes E não sabe onde que é direito, né? Eu vou atravessar aqui Depois lá E vou ver se eu vou lá na Plaza Maior Tá piscando verdinho Eu não vou arriscar não Porque é muito carro Eu tenho que sair correndo Com essas malaiadas aqui nas costas Não dá certo, viu? E eu segurando para ir no banheiro Só tomando água, água, água E sem banheiro para ir E lá, lá E o ônibus Perdi o ônibus vermelho já Vida como ela é E aí E aí E aí Obrigado.